O ditado diz que o bom filho a casa torna, mas a questão é, o Jadson é ou não é esse bom filho? Nos últimos dias, nas últimas horas, saiu a notícia de uma provável volta do Jadson ao Atlético Paranaense depois de deixar o Corinthians em um momento que o Meia já não é muito utilizado, já não é uma peça tão vital quanto foi no título brasileiro de 2015, no título brasileiro de 2017, onde o Jadson foi basicamente o protagonista jogando numa posição que pouca gente esperava. Como eu falei na live de ontem, entrevistei o Tite junto com o André Rocha, estive produzindo essa entrevista ali como produtor, enfim, e eu ouvi de perto ele falando sobre o posicionamento do Jadson, que era um jogador aberto pela direita, um meia construtivo tentando sempre pegar um jogador pela esquerda entrando na diagonal, que no caso era o Malco, e em 2017 foi Romero, foi Clayson, foram outros jogadores. Só que a questão, se fosse esse Jadson de 2015, ou o próprio Jadson que voltou da China em 2017, e optou ir para o Corinthians quando o Atlético tinha interesse nele, o que é um ponto negativo que a torcida lembra com muito certo rancor, se ele tivesse optado pelo Atlético naquele momento, acho que a torcida abraçaria muito mais por um ídolo, pela memória afetiva que tem, que é um dos grandes pontos da sua volta, é a lembrança que ele tinha de 2004, que jogava muita bola, e tinha como esse cara um motorzinho ali no meio campo, o cara que fazia um time muito bom, que não ganhou o Campeonato Brasileiro por pouco e girar. E esse é um dos pontos positivos, um dos principais pontos para trazer o Jadson de volta ao Corinthians, junto com a falta de um jogador parecido no elenco. Hoje o Atlético tem esse armador que é o Bruno Nazário, mas é um cara que não consegue jogar, assim, é mais novo que o Jadson, na teoria, bem mais novo, na teoria, uma sequência seria algo, não se pedir muito para o Bruno Nazário, mas não, que acontece. E, enfim, hoje o Atlético não tem esse cara para pensar, e o Jadson, esse jogador pensador, não jogando como jogou no Corinthians, no auge no Corinthians, jogando aberto, porque o Atlético já tem esse ponta construtivo, esse jogador que joga aberto, construtivo, que é o Unicão, que é um jogador que arma, mas se a jogada vem para o meio, tenta o diálogo com os jogadores que vem de frente, e tem esse jogador mais, não é destruidor, mas é um jogador mais incisivo, um jogador que joga mais nesse jogo de profundidade do Atlético, que dá amplitude para o campo, que dá a possibilidade de uma bola longa, que é o Rony. Então, onde, em que circunstâncias, o Jadson encaixaria no time do Atlético? Jadson encaixaria no time do Atlético, quando o Atlético estivesse jogando, ou jogos muito tranquilos, onde o Atlético poderia golear, e a presença do Jadson seria um atrativo a mais, até pela toda a história do meio com o clube, ou jogos muito fechados, que um passe decisivo é importante, que uma bola em profundidade, como encaixar do jogo do Atlético é muito importante. Então, não vejo o Jadson em outras circunstâncias, em jogos de grande exigência, em jogos decisivos, como o Atlético sabe que vai ter na próxima temporada, Supercopa do Brasil, Libertadores, enfim, Copa do Brasil, novamente. O Atlético hoje precisa de jogadores que estejam no nível de capacidade de disputa muito grande. E a dúvida é enorme em relação a se o Jadson ainda tem isso. Então, para organizar, já falei do posicionamento do Jadson, que no seu auge, fazer uma função que hoje não faz mais, e hoje o Atlético já tem o Nicão, ah, mas o Nicão pode sair. Gente, vamos pensar em situação, vamos pensar em hipótese. Hoje nenhum jogador saiu. A gente não tem certeza nem se o Bruno Guimarães vai sair. Muito menos o Nicão. Então, o Atlético já tem esse ponto a direita construtivo, algo muito parecido com aquele time do Corinthians de 2015, do Corinthians de 2017, que é uma herança do Tite, e da própria seleção brasileira do Tite, onde o Coutinho muitas vezes faz essa função. ele teria que deslocar desse momento de auge, ele teria que ser um meio mais centralizado. Uma função que é cada vez mais rara e cada vez menos utilizada no futebol mundial. Tem muita qualidade? Tem muita qualidade. Tem poder de disputa? A gente não sabe. A gente não sabe. Foi ingrato algumas vezes com o clube já. Isso é muito importante no momento que o Atlético vive, pelo fato de que existe toda uma união, existe todo um momento propício para pessoas que querem o bem do Atlético, pessoas que querem fazer parte desse crescimento do Atlético estarem juntas. E quem já recusou esse momento em outra oportunidade acaba ganhando uma antipatia muito forte da torcida e é mais ou menos isso que acontece com o Jadson. A questão é, o Thiago Nunes pediu. Eu entendo o fato do Thiago Nunes pedir. Como eu falei, o Atlético não tem nenhuma peça parecida. Em várias circunstâncias da temporada, uma temporada longa, uma temporada com muitos jogos, ter um jogador experiente como o Jadson é importante. Mas isso aí eu faço questionamento. Vai tirar espaço de um jogador jovem com grande potencial de rendimento? O Atlético vai jogar um campeonato paranaense com o seu time aspirante mais forte. Jogadores voando na base, Jadson. O próprio Nunes, que é um jogador mais de frente, mas poderia ali atuar em algumas situações de jogo. Tem jogadores emprestados que a gente não sabe, né? O Rosélio é um deles, que está na América de Minas, não joga mais com uma sequência, com uma pré-temporada, talvez consiga render. Enfim, hoje o Jadson é uma dúvida, uma dúvida assim como existem outros passivos do clube com possibilidade de rendimento maior, de maior sequência, de poder de venda. Então, mesmo sendo um pedido do Thiago Nunes, eu entendo esse pedido do Thiago Nunes de verdade. E não quero contestar. O que o Thiago Nunes falou é basicamente lei. Mas a questão é... Eu acho que se for para investir no jogador medalhão, eu manteria o lútil no time, no elenco do Atlético. É um jogador que já está lá. É um jogador que faz parte de todo esse momento vencedor do Atlético, esse momento de vestir a camisa e acreditar no projeto. É um jogador que o elenco já conhece, que a garotada já conhece. É um jogador que a gente entende que vai fazer parte do futuro do Atlético, não como jogador, mas com outra função, treinando base, sendo um membro importante da diretoria, nessa ligação jogadores-diretoria, enfim. Então, acho que essa função de medalhão do time do Atlético, óbvio que tem outros, tem Adriano, tem Marco Ruben, que não sabe se vai ficar ou não. Mas o fato de ter um medalhão mais simbólico, eu acho que esse papel já é do lútil. Não estou comparando lútil e Jadson. Eu acho que hoje o Jadson pode render mais que o lútil. A questão é, essa possibilidade de rendimento, deixa com a garotada, bicho. Deixa com os titulares que estão lá, Cittadino, Guimarães, Fone, Nicão, sabe? Deixa com uma garotada que promete, Vitinho, Pedrinho, Jadson, Jajá, o próprio Cauã, enfim. Hoje o Atlético, como eu falei na live passada, tem possibilidade de suprir suas necessidades com pessoas, com jogadores que se desenvolvem dentro do clube ou com contratos ligados ao clube. Então, não tem por que você ir atrás de medalhões, sendo que você já tem jogadores experientes o suficiente para carregar uma temporada, para aguentar momentos de pressão. E os próprios jogadores que não são tão experientes estão ganhando experiência nessa trajetória no Atlético, que é o caso de Rony. Hoje você não pode falar que o Rony é um novato, o Nicão, enfim, o próprio Bruno Guimarães, o Wellington, o Léo Pereira, todos são jogadores que podem passar bagagens para os jovens. Então, essa função não existe tanta necessidade. Então, a pergunta é, é necessário trazer o Jadson para o Atlético Paranense? É necessário essa contratação? Para mim, não expliquei os pontos, expliquei o porquê. Entendo quem pede, entendo quem vê qualidade no jogador, mas a qualidade no jogador é um jogador que vive uma fase final de carreira, é um jogador que... É uma dúvida, sim. E de dúvida, eu apostaria nos jovens que têm possibilidade de render mais frutos para o Atlético. Beleza, rapaziada? Se não concordou, dá porrada, deixa deslike. Nunca teve o menor problema para isso. Se gostou, deixa like. Deixa sua opinião. É muito importante saber a opinião de vocês em vídeo, porque as lives que eu faço, por sinal, podem deixar opiniões sobre as lives. A gente tem uma resposta imediata sobre o tema abordado, mas nos vídeos é mais difícil, então a gente depende dos comentários. Então, deixa comentário, deixa empurrada, falem se vocês querem ou não a volta do Chadson e deixando claro. Não é uma especulação que eu sei se é verdade ou não. É uma especulação, é isso. Não sei se tem um fundo de verdade em tudo que é falado pela mídia. É o tempo para ver, é o tempo para ver se essa negociação se concretiza ou não, mas se dependesse de mim, não se concretizaria. Show de bola? Como sempre falo, agora é de óculos novo, esperando a camisa do Atlético chegar. Vocês vão ver aqui nos próximos vídeos. Não sei quanto vai chegar, mas vai chegar presente de um amigo, de um inscrito que acompanha, eu vi o canal, que me deu uma moral muito grande, que é o Valdir, um cara que está dentro do clube desde muito cedo, faz parte da gestão Petralha, um cara que não aparece tanto, mas é tão importante para a história recente do Atlético quanto o seu irmão do céu, ou o seu Petralha. Então, obrigado, Valdir, essa camisa vai chegar. para incrementar mais o vídeo, dar uma cara de atlético maior ao canal. É algo que eu vou trabalhar para fazer nos próximos dias, nos próximos meses, sempre focado ao público, porque aqui no canal, o público é o torcedor Atlético Paranaense. Beleza? Rapaziada, como sempre falo, tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.